Fala meus amigos, como eu falei lá pelo Instagram pra vocês, eu vim aqui fazer uma atualização Fiz uma enquete né, inclusive lá no Instagram, perguntando se vocês queriam conhecer um pouco, saber um pouco Dessa Fist Room, o que vai rolar aqui pela Fist Room E hoje eu decidi por meio desse vídeo aqui, fazer algumas atualizações a vocês Como eu falei num vídeo aí anterior, teriam muitas coisas novas vindo agora no ano de 2020 E essa daqui, essa Fist Room, era uma dessas coisas novas que estariam por vir Que agora né, que era um sonho, eu tornei esse sonho em um objetivo e esse objetivo agora eu tô concretizando E daqui a pouco tempo, essa parede que tá toda cinza, ela logo mais vai estar repleta de aquários E esse aqui será o nosso novo ambiente de gravação E esse vídeo é pra isso, é pra atualizar vocês e dizer o porquê que eu tô meio enrolado assim Pra poder postar vídeo, pra poder gravar vídeo pra vocês, até mesmo pelo Instagram Às vezes tá difícil de fazer alguma enquete, fazer alguma interação bacana lá com vocês E eu quero esclarecer tudo nesse vídeo aqui Mas antes, já desce, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha o vídeo com seus amigos Agora vamos lá conversar um pouquinho Então meus amigos, vocês já puderam perceber que tá dando um pouquinho de ego aqui né Porque o ambiente ainda tá muito vazio, ainda tô terminando a pintura aqui Eu já vou dar um 360 aqui pra vocês Mas o motivo pelo qual eu tô demorando a postar vídeos Normalmente na segunda-feira eu acabo me enrolando um pouco pra poder postar os vídeos pra vocês É porque eu tô correndo agora pra resolver tudo, deixar tudo no esquema o mais rápido possível Pra poder gerar muito conteúdo pra vocês Nos próximos meses aí, eu estarei gerando muito conteúdo em relação aqui a Fishroom Em relação a, óbvio, outras lojas Eu tenho um interesse aí enorme de visitar pisciculturas, distribuidores Falar sobre vários produtos aí pra vocês Dar algumas indicações Algo normal que já aconteça aqui pelo canal né Só que como muitos já sabem né, eu moro em apartamento Então no apartamento eu fico muito limitado a fazer as coisas Ainda mais pra quem viu o vídeo da minha mudança quando eu me mudei Viu qual o sacrifício que foi pra mudar Levar aquele aquário lá de, que eu tenho de ciclismo africano Pra aquele apartamento Porque o apartamento são dois andares E o aquário ele tinha que ficar no segundo andar Porque no primeiro andar não tinha espaço pra ele E também no primeiro andar a maior parte é piso de madeira Então eu fiquei com medo assim de poder molhar o piso, estragar o peso né E a mulher me mandar embora de casa Então foi um sacrifício danado pra subir com aquele aquário pra lá E então eu decidi investir um pouco mais de paciência E tempo aí pra poder montar essa fist room que eu tô montando hoje Eu já poderia ter montado antes Mas de repente antes não ficaria do jeito que eu imaginava E agora tá saindo do jeito que eu quero E aos pouquinhos nós vamos expandindo essa fist room Essa fist room aqui ela mede, se eu não me engano, uns 14 metros quadrados Então eu vou ficar assim Eu acredito que eu vou ficar bem confortável pra botar os meus aquários aqui Eu pretendo colocar várias estantes com 4 aquários pelo menos E essa parede aqui de trás, que é a parede cinza É onde eu vou estar começando a colocar os aquários Provavelmente eu devo começar a colocar da minha direita pra esquerda Inicialmente eu estarei mais estudando a reprodução dos ciclidos africanos Porque eu pretendo virar um reprodutor, um produtor na verdade né De ciclidos africanos, principalmente do lago Malawi Eu ainda não tenho certeza se futuramente eu estarei trabalhando com o lago Tanganyika Mas eu acho que muito provavelmente eu vou focar mais aí no lago Malawi Só que eu não vou estar trabalhando somente com ciclidos africanos Eu terei outras espécies de animais aqui Principalmente jumbos né, com ciclidos americanos e primitivos E também alguns outros ciclidos anões amazônicos Alguns peixes de cardumes Porque eu gosto de trabalhar e acabei conhecendo ao longo da minha vida Cascudos também, eu gosto muito de cascudos Então eu pretendo ter uma variedade boa de peixe Só que pra um público mais específico Porque hoje eu vejo mais necessidade em públicos mais específicos Eu não gostaria muito de trabalhar por exemplo Molinésias, platis, gupes Até mesmo beta Beta pra mim deu uma incógnita Eu não sei se eu vou trabalhar com beta Eu ainda tô, eu tô muito seleto mesmo nos animais que eu vou trabalhar aqui Porque eu quero trabalhar com o que eu sei que eu vou me dar bem Com o que eu já conheço Principalmente ciclidos africanos em jumbo Que são duas tribos aí que eu já fiz parte E futuramente aí, futuramente que eu digo um prazo bem longo Quem sabe estar trabalhando também com peixes marinhos Eu sou apaixonado por aquário marinho Mas infelizmente eu não tive muito Não é que eu tive muito sucesso Quando eu fui me mudar eu tive que escolher Ou eu era aquário de ciclidos africanos ou eu era marinho Como eu já tava muito mais apegado aos ciclidos africanos Eu optei em continuar com os ciclidos africanos E adiei o projeto do marinho E falando em marinho Aqui, aqui na nossa fish room Vamos ter um aquário marinho Que é onde eu vou começar a estudar em algumas espécies Já tem alguns aquários aí que eu vou iniciar Já tem um aquário, inclusive, com um casal de Oscar Já tô dando até um spoiler aqui pra vocês Já tem um casal de Oscar que vai vir pra cá Os Oscars já estão adultos São reprodutores Mas minha ideia não é reproduzir, não é produzir Oscar, não É ter os dois aqui como se fossem pet fish E pra que também virem os nossos mascotes aqui, né E queria dizer também que isso é só o início É só o início de uma longa caminhada Tenho muita coisa pra trazer aqui pra vocês Não só dos ciclidos africanos Mas dos jumbos Do marinho De repente até do plantado futuramente Então eu quero Eu quero produzir um conteúdo bem eclético aqui pra vocês E por isso que eu tô vindo gravar esse vídeo aqui Pra fazer esses esclarecimentos Agora eu quero dar um giro aqui com vocês Pela nossa futura fish room Então galera, dando um giro aqui pela nossa fish room Nossa fish room Ela não é tão grande Mas ela já vai ajudar bastante Já tá com ar-condicionado Já botei um sistema aqui de câmeras Aqui, esse teto Aqui em cima não tem laje Então é direto a telha E bate aqui nesse forro de... Eu não sei nem qual é que é o nome disso Sei que é uma madeira aí Mas eu vou colocar uma manta Pra dissipar o calor, né? Porque no verão aqui fica muito quente E por isso que o ar-condicionado já tá ali já E esse ar-condicionado ele é de 12 mil metros Aqui tem 14 metros quadrados Ele dá conta tranquilamente Me afastando mais um pouco aqui Pra vocês terem uma ideia Os aquários inicialmente ficarão nessa parede De uma ponta a outra Aqui do lado dessa porta aqui Eu vou colocar o aquário dos Oscars O aquário dos Oscars ele mede 1,40m Essa aqui é a nossa mesa de gravação Já tá até no esquema legal Fiz uma gambiarra ali pra poder botar o celular Porque eu esqueci o meu tripé em casa E é isso, galera O espaço é esse Ainda tá vazio, né? Ainda vai receber os aquários Tá... Ele tá meio borrocado, ó Tá vendo? De tinta meio borrado de tinta ali Porque ainda não tirei o isolamento Mas esse espaço aqui, galera Ele tem uma outra vantagem Alguns aí já sabem Que a minha família trabalha com eventos E aqui Eu já falei pra algumas pessoas Aqui É só um... Tipo um escritório, digamos assim Do espaço de eventos da minha família A nossa vantagem vai ser essa aqui, ó, galera Saiu daqui da Fish Room, ó Saindo aqui da Fish Room É meio bagunçado que a gente tá arrumando aqui, né? Aqui é o espaço pra eventos Então aqui a gente vai ter um espaço bem bacana Pra poder fazer umas reuniões, umas resenhas Ali, aquela parte mais escura É a pista de dança Onde, inclusive no evento do Marquinhos Fizemos algumas reuniões Um espaço que tem ar-condicionado Tem banheiro, é tudo certinho E eu acho que é bem confortável Pra realizarmos eventos aí Eu acredito Que pra esse tipo de evento Evento de aquarismo Acredito que aqui a gente consiga Comportar aí Entre 200 a 250 pessoas Então, galera Tá rolando evento aqui, ó Tá rolando evento aqui, né? E aqui, ó É a nossa Fish Room Nossa Fish Room Onde vão ficar nossos aquários Entrou de cara Né? Quem entrar aqui de cara Já vai ver os aquários No paredão aí Aqui vai ser a nossa mesa Ainda tô preparando essa mesa, tá, galera? Ainda vou fazer uma parada maneira aqui nela Né? Que eu vou usar pra estudar, né? Eu preciso estudar Pra me organizar Fazer meus vídeos Ter minhas coisas aqui, né? E eu acredito que Cara Eu tô muito ansioso Pra isso aqui ficar pronto E é isso, galera Essa novidade que eu tinha aqui Pra dar a vocês E dar essa satisfação também Eu falei lá pelo Instagram Que eu ia fazer um vídeo Fazendo atualização a vocês E É um vídeo bem simples, né? Não tem nada muito Bem editado Enfim, né? Um vídeo bem simples Só de atualização aí Pelo que tá acontecendo por aqui Falando em atualização Eu falei que eu quero trabalhar Com a produção de ciclides africanos Ou seja, eu quero reproduzir Ciclides africanos Esse tipo de reprodução Eu estarei fazendo em aquários Eu não estarei fazendo reprodução Em tanques Eu vou pegar um pouco aí De um modelo europeu Que eu já vi Eu andei estudando esse modelo europeu E a reprodução em aquários Eu quero Ter um controle Da genética Do animal Então eu quero fazer algo Que é mais pras pessoas Que são mais exigentes, né? Porque Nós sabemos que Temos muitos aquaristas aí Que infelizmente Acabam se decepcionando Com relação a Principalmente genética Dos animais E já vi muitos desistindo De criar ciclides africanos Por conta da genética Então Essa minha iniciativa É principalmente Pra esse tipo de aquarista Que estudou Que se dedicou E começou a enxergar Que o mercado Não tava tão forte assim E eu pretendo Mudar um pouco isso, né? Eu vou tentar Mas eu acredito Que eu vou conseguir Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Essa atualização Espero que vocês tenham Ficado felizes Assim como eu fiquei Que isso não é só pra mim, tá, galera? Isso é pra gente Pra todos nós, né? Eu espero colaborar Muito Com a aquariofilia Aqui no nosso país E poder Ajudar A revolucionar Poder ajudar A questão Da modernização Da aquariofilia Aqui no Brasil Valeu, galera Não esquece Deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar o vídeo Com seus amigos É nós Tamo junto Fique com Deus E fui! Fique com Deus